Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Victoria 3 aqui no canal do Aka, mas espero ter vocês comigo e hoje galera eu vou entregar o máximo possível aqui sobre as batalhas e sobre como que o combate tá funcionando, como que eu acho que a gente realmente não vai precisar se preocupar e que tá muito bem feito, tá bom? Eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, vem comigo pro vídeo que eu quero contar tudinho, olha só. Galera, antes de mais nada eu vou pedir aquele like, aquele comentário aqui embaixo, se você tá gostando dessas séries onde eu tô explicando um pouquinho sobre Victoria 3, e se você é novo no canal seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, tá bom? E além do mais, vou pedir pra você também deixar aqui nos comentários qual nação você gostaria que eu jogasse primeiro, se for possível trazer conteúdo aqui pra vocês, né, eu quero jogar com essa nação, então deixa aqui nos comentários que de repente a mais votada vai ser o que eu vou jogar, tranquilo? Legal. Pessoal, pessoal, é o seguinte, olha só, essa aqui é a live que aconteceu, tá? Do Egito, da Paradoxa, a Paradoxa que fez essa live aqui não sou eu jogando, olha só, isso aqui é um vídeo do YouTube, tá certo? O que eu quero mostrar aqui pra vocês são coisas que eu observei, tá bom? Várias coisas aqui, vários pontos que eu marquei nessa live. Então vamos devagar, que eu quero mostrar, é tudo focado aqui no combate, vocês podem ficar tranquilos, eu não vou tentar abordar muito outras questões, por exemplo, isso aqui que ele tá falando das políticas, leis e coisas desse tipo, eu ainda não vou abordar aqui, eu quero falar sobre o combate, porque é isso que mais aflige as pessoas, tá certo? Então vamos lá, olha só, primeiramente, vamos aqui pra essa tela, pessoal, porque daqui a pouco ele vai começar a fazer a alteração dos templates, perfeito, aqui. Olha só, isso aqui é uma parte insanamente importante da parte militar, tá bom? O que ele tá fazendo ali? Ele tá colocando em cada linha, né, qual que vai ser a linha de ataque, a linha de suporte, a linha de cavalaria, né, a linha dos lados ali, né, é isso que ele tá setando aqui. Então você tem um centro de conscription ali e tem uns barracs, tá? Repara que no centro de conscription ele tá diminuindo o máximo possível, por exemplo, ali no suporte agora, ele tá vindo aqui, ele clicou, né, ele tá em Mobile Artillery, ele tá vindo pra Infantry Focus. Antes, pessoal, deixa eu comentar uma coisa, o Egito, ele é muito peculiar, por quê? Quando você joga com o Egito, você sabe que os otomanos vão te atacar right away, então você não tem tempo de industrializar, você não tem tempo de fazer quase nada, é basicamente se preparar pra esse combate. Então essa jogatina aqui é um pouco peculiar por causa disso, tá bom? Então, dado essa situação, dado que aqui ele tá no início dos tempos do Victoria 3, ele tá fazendo isso. Primeira coisa que ele tá fazendo é descendo aqui, né, o nível dos soldados que ele utiliza no conscription center, tá vendo? E ali agora, nos barracs, que é a parte onde ele recruta, que é a parte onde o exército dele treina, tá certo? Ele tá subindo o máximo possível, tá vendo? Pra Mobile Artillery e Line Infantry, tá? Lá nos barracs, tá bom? Por que que eu achei importante trazer isso aqui pra vocês, pessoal? Bom, ele alterando esses templates aqui, nós vamos ver que isso aqui vai influenciar em outras situações. Deixa ele fazer o recrutamento aqui dos generais. Perfeito, pessoal. Olha só, aqui do lado direito, onde ele tá passando o mouse, tem ali comandantes e generais, tá vendo? Ele vai demitir todos os generais que ele começa. Eu não sei exatamente porquê, ele não mostrou, ele não falou sobre isso, tá? Mas provavelmente porque esses generais são ruins. Então repara que ele tá clicando com o botão direito ali, ó, e ele tá literalmente demitindo todos os caras, né? Olha só, tá demitindo ali, ó. Demite, demite, certo? E demite, tá bom? E agora, pessoal, o que que ele vai começar a fazer? Ele vai começar, ele foi na parte de military ali, e agora ele vai começar a recrutar novos generais. Olha só, ali na aba de recrutamento, que tá lá embaixo, né? Infelizmente não deu pra ver por causa da tela aqui. Mas agora ele vai começar a recrutar generais. E ele tá clicando, pessoal, no lugar onde ele tem mais unidades, onde ele pode controlar mais unidades. Repara que tem HQ aqui, né, de recrutamento, em vários lugares, certo? Só que, dependendo do lugar, ele tem mais ou menos unidades que ele pode comandar, tá bom? Então repara, aqui eu não vi exatamente onde ele clicou pra recrutar, mas ele vai escolher também aqui o general que faz mais sentido pra ele. Cada general tem alguns traits aqui, tá certo? E essas traits vão influenciar muito no combate. Então ele acaba optando por isso aqui. Repara que ele clicou aqui agora em Neon, tá vendo? Que tem 70, por quê? Porque aqui tem mais unidades que ele pode controlar, né? Deve ser porque tem mais população, mais pessoas servindo e tudo mais. Ele contrata esse cara aqui, o explorador, o Mustafa, Mustafa, melhor dizendo. E agora ele foi aqui em Arábia, tá vendo? Aqui eu acho que foi um misclick. Ah não, é porque ele já recrutou aqui um Neon, né? Já tem dois generais lá do Neon, então agora fez sentido. E agora ele veio aqui na Arábia e recrutou mais um general aqui, tá certo? Então esse foi o recrutamento de generais, tá? E além do mais, pessoal, agora ele foi general por general e ele vai promover esses caras. Por quê? De acordo com a patente aqui deles, do ranking deles, né? Eles vão controlar mais ou menos unidades. Agora no nível zero, vamos dizer assim, ele só controla 20 unidades. Então ele vai clicar aqui pra promover. Ele gasta aqui, ó, pontos de burocracia. O ponto de burocracia tá lá em cima, tá pessoal? Lá em cima aqui, ó, do lado esquerdo. Ele gasta aqui outras coisas aqui pra conseguir promover esse cara. Então ele vai promover, e repara que automaticamente esse cara aqui agora controla 40 unidades. Então você tem que promover pra aumentar o cap de unidades que o seu general vai controlar. E além do mais, você tem também, você tem que ter recrutado ele num lugar onde ele consiga controlar aquelas unidades. Isso aqui já é uma grande mudança em como que a batalha, né? Como que o exército funcionava em relação ao Victoria 2, tá pessoal? Ok, pessoal. E nesse momento aqui, a guerra pros otomanos estoura. Ainda não é a guerra. Aqui é como se fosse uma crise, tá rolando ali um certo evento que a gente sabe que vai virar uma guerra, tá bom? Então não tem muito que ele possa fazer. Ele só tem que aceitar essa guerra, se não tem muito lado pra correr. Ele fez várias coisas aqui, tentou comprar supply, tentou melhorar a relação deles com as outras great powers, enfim. Ele tentou fazer várias coisas aqui, mas não rolou porque veio muito cedo essa guerra, tá? Ele mesmo comentou, falou, nossa, essa aí foi bem mais cedo do que as outras que a gente tinha jogado, tá certo? Então o conflito, ele começa aqui, ele vai clicar, né? Não tem muito o que fazer. E agora, pessoal, é um tempo, tá? Meio que de preparação. Repara que a guerra tá aqui em cima. Aqui em cima a gente já tem uma noção mais ou menos do que que tá acontecendo. O cara tem 162 batalhões, tá? Os otomanos, ele só tem 130, tá bom? Esses pontos aqui embaixo eu não sei exatamente o que é ainda, mas a ideia é essa. E aqui, quando ele clicou ali, ó, isso aqui é uma jogada diplomática na Anatólia. Por quê? Alguns conflitos, pessoal, assim como no Victoria 2, eles podem terminar de começar, certo? Só de algumas nações declarar interesse e tal, não sei o quê, aí o cara que tá querendo, tá fazendo a jogada diplomática, ele pode desistir ou ele pode ceder alguma coisa pra poder desistir, entendeu? Qual que é o problema? No geral, o Egito é muito mais fraco dos otomanos no início, tá, pessoal? No Egito, ele tem menos população. Isso já conta demais pra jogar China aqui. E eles começam, basicamente, no mesmo nível militar, tá bom? Então, realmente, se você não fizer alguma coisa, né, você não vai conseguir jogar isso aqui de alguma forma. Aqui ele tá olhando, as únicas duas Great Powers que poderiam intervir nesse momento são essas, mas elas não querem intervir, tá? As únicas que poderiam, que tem algum interesse nessa região, que declarou algum interesse nessa região aqui nesse momento, são essas duas. Só que elas não querem, elas não estão afianas, não têm amizade o suficiente com nenhuma das duas. Então, elas não vão intervir, tá certo? Ali eu acho que era a Rússia e Sik, salvo engano, tá bom, pessoal? Então, é isso, né? Não tem o que fazer. É ele versus os otomanos. E nesse momento aqui, isso aqui eu achei muito legal. Mesmo você, como defensor da região, você tem que adicionar um Wargolds. Você fala, não, tá bom, vou defender minha área, mas se você perder, vai ter que ter algumas coisas aí, né? E ele começa a considerar aqui uns um Wargolds. Ele coloca, salvo engano, reparação de guerra. E ele coloca também algumas liberações de países. Por quê? Porque conquistar, fazer qualquer outra coisa, seria muito, muito, muito difícil, tá, pessoal? Beleza, aqui ele ainda está decidindo qual Wargold que ele vai colocar. Aí ele resolveu colocar os Liberate, né? Coloca o Liberate da Iraque, do Iraque e de Tripoli, basicamente, tá certo? Legal. Então, agora é um tempo de preparação para a guerra. E aqui entra o microgerenciamento, tá? Só que repara que esse micro está insanamente marcado. O que que acontece? Quando ele clicou ali, repara que nesse mapa aqui, ó, está mostrando o seu país, os lugares que vão estar em guerra contra você e as fronteiras, tá vendo? As trincheiras aqui, onde que vai acontecer as batalhas, né? Então ele clicou aqui na parte militar e agora ele vai mobilizar todos os generais. Então todo o exército que estão sendo comandados, ele vai mobilizar agora. Ele não é aquela mobilização, assim, de população, igual tinha no Victoria. Não. É um exército mesmo do cara, tá bom? Legal. Então ele mobilizou ali. Isso vai custar 22k por mês pra ele. Se você reparar aqui, ele está fazendo 2. Então é muito importante você fazer um banco ali de dinheiro mesmo pra você ir pra guerra. Se não, você está ferrado, tá bom? Então isso aqui vai custar 22k pra ele. E aqui está o porquê que vai custar tudo isso, né? Cada general aqui vai custar isso aqui por causa do exército que está por baixo dele. Basicamente isso, tá, pessoal? Então ele até comenta aqui como que guerra é caro dentro do jogo. Então mobilizou, não tem o que fazer, né? E agora, pessoal, aqui vem a parte bem interessante de atribuir quem você quer aonde. Então ele clicou nesse cara aqui. Esse cara aqui é o do Open Terrain, tá vendo? Ele tem bônus em terreno aberto. Então ele já vai colocar esse cara pra atacar. Repara que ele clicou nesse primeiro botão aqui, nesse front aqui, ó. Então ele vai atacar nesse front, tá certo? Então aquele cara está atacando nesse front. Esse outro cara aqui, ó, vai defender nesse front. Bem como esse outro vai defender nesse front. E galera, é isso. É maravilhoso isso aqui. Basicamente isso. Ah, aqui também ele pegou os admirais. Ah, fugiu o nome, pessoal. Enfim, os líderes aqui de navios. Fugiu o nome completo. Por favor, deixa aqui nos comentários porque deu branco. Enfim, ele pegou esses caras pra fazer raid, pra atacar os convóis aqui dos otomanos, neste ponto aqui, porque ele sabe que é um importante ponto de comércio pros otomanos. Então ele vai começar a atacar ali justamente pra fazer raid nos lugares que os otomanos poderiam estar fazendo comércio, importando supply até pra tentar sustentar a guerra, tá, pessoal? Então bem legal essa parte aqui também. Dá pra fazer muita coisa com a parte naval. A única vantagem que o Egito tem sobre os otomanos nesse momento é a parte naval. E agora, pessoal, ó lá, ó. Vem aqui, ó. Já veio pra ele o comentário aqui, ó. E tem algumas coisas que estão caras. Primeiro, alguns goods aqui do governo que estão caros. Beleza. Só que o mais importante é esse aqui, ó. Military goods, certo? Por quê? Porque o exército dele usa alguns equipamentos, tá bom? São vários equipamentos, mal-arms, astilharia, coisas desse tipo. Então agora, o que ele tem que fazer? Pra ele conseguir diminuir o preço que ele tá pagando por esse exército, aqueles 22k que pode subir ou diminuir, dependendo do que você faz dentro do seu país, ele vai começar, primeiro, construiu aqui, ele já tinha construído isso lá no início, tá, pessoal? Algumas indústrias de armas, de small-arms, né? De armas. E agora, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, basicamente, importar o máximo possível desses goods. Então repara que ele clicou aqui em small-arms ali embaixo, né? Isso aqui é o mapa de mercado, o mercado onde você vai conseguir importar essas coisas, e ele tá vendo onde ele poderia importar essas coisas, tá certo? Ele vai importar em small-arms de um monte de gente aqui, porque ele realmente precisa desses caras. Então importou ali. E agora ele vai importar artilharia também. Qual que é a sacada? Os otomanos, no início do jogo, eles não têm artilharia. Então eles precisariam importar também. Então, o fato deles não terem artilharia, mas você tem, te dá uma vantagem insana. Só que a artilharia é insanamente cara também, tá, pessoal? Então essa aqui foi a play dele, essa aqui foi a jogada. Ele falou, vou tentar usar artilharia. Mesmo que eu não consiga usar artilharia, eu vou importar a artilharia de alguém, a gente vai usar esse negócio, tá certo? Mesmo que eu não consiga produzir. Então, basicamente, foi isso que ele fez. Ele faz algumas outras coisas aqui pra tentar manter a taxa e tudo mais. Ele despausou aqui o jogo já, o jogo tá rolando, e repara o déficit que ele tá. Menos 12.1k, tá? Então, assim, todo aquele banco que ele fez no início, tá indo embora. Guerra custa muito caro. Pessoal, e só agora, depois de toda essa preparação, depois de toda a importação ali, da alocação de exército e tudo mais, que a guerra realmente colide. Então, neste momento que a guerra colidiu, que ela vai começar de fato, que a batalha vai começar. Até agora foi só um momento de preparação. A crise primeiro, jogada diplomática, preparação do exército, alocação dos exércitos nas devidas frontes, e então, guerra colide, tá bom? Então tem um período de tempo aqui que ainda passa para a guerra colidindo, tá certo? Então, a guerra colidindo aqui, repara que agora tem um tempo aqui de preparação para as batalhas começarem também, ó. Não exatamente com a guerra colidindo, a batalha por algum lugar já começou. Ela tem esse tempo aqui, ó, essa barrinha azul, é a batalha sendo preparada. Então, vai sair uma batalha aqui agora, ó. Saiu uma batalha. Uma batalha de 19 versus 22. Se não me engano, são de 19 atacantes versus 22 defensores, tá? É exatamente isso. Por essa tela aqui dá pra ver, ó. 19, tem uma batalha ativa por essa guerra aqui. 19 atacantes do lado dos otomanos versus 22 defensores do lado dos egípcios. Então, vou até clicar aqui, porque ele clica na batalha que tá acontecendo ali, e aqui tem um monte de informação interessante. Então, batalha em Adana, e aqui, pra qual lado a batalha tá indo, né? Esse lado vermelho aqui é o lado do egípcio, é o lado defensor. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas iris do adiris. Então, o lado defensor aqui, e tem vários detalhes em que dá pra ver. Quem tá sob o comando de quem aqui, por exemplo, depois de baixo do comando aqui dos otomanos, tem esses caras. Esses caras, eles têm alguns problemas, e desse outro lado aqui, ó, repara que aqui tem um monte de artilharia e tal, né? Então, tem a fase ali de ataque de artilharia, etc. Então, as artilharias aqui estão atacando. Só que esses caras aqui, eles só têm infantaria regular. Por quê? Porque eles não atacam com artilharia, eles não têm acesso à artilharia, eles não importaram a artilharia, tá bom? E outra coisa que é importante ver aqui, ó, são as mortes e os machucados de cada lado, né? Repara que o lado defensor aqui, o lado dos egípcios, estão perdendo muito menos população. Qual que é o problema, pessoal? Quanto mais população você perde, menor fica o suporte do seu povo por essa guerra. No geral, depende um pouquinho da ideologia e tudo mais, mas no geral é isso. Quanto mais suporte você perde, mais favorável você tá pra desistir da guerra, ou melhor dizendo, mais perto o seu inimigo tá de ganhar a guerra. E até agora, pelo que eu entendi, eles meio que jogaram em porcentagem aqui, tá bom? Então, uma nação gigante que vai perdendo população ali, ela sofre muito menos que uma nação pequena. Porque a nação pequena, quando perde um de pop, representa uma porcentagem muito maior do que uma nação gigante quando perde um de população. Então, tem isso dentro do jogo, eu não sei se vai ficar desse jeito, se é sobre balanço e tudo mais, né? Mas até agora, o que que tá rolando é exatamente isso, tá? Nessa tela aqui, pessoal, dá pra ver exatamente o que eu falei, ó. Então, o suporte de guerra pelo lado do Egito, né? Geralmente, essa exaustão é porque você tá perdendo pessoas, porque tá morrendo pessoas. Mesmo que ele tenha... que tenha morrido muito menos pessoas do lado dele, isso ainda é ruim. Agora, uma coisa interessante... Ah, essa tela aqui também, tem uma telinha, pessoal, que você mostra, que você vê a qualidade do exército. E no início do jogo, do jeito que ele fez aqui, a qualidade do exército dele é melhor do que a qualidade dos otomanos, justamente porque ele tem artilharia, tá melhor suprido e coisas desse tipo. Então, o exército dele, ele tá... ele tá melhor. E aqui também dá pra ver todo o custo de guerra, o que é muito interessante, ó. 493k, todo esse dinheiro vem de goods pra manter o exército. Basicamente isso. Por quê? Ele tirou a taxa que ele tá pagando pro exército, o exército dele praticamente é gratuito, tá? Então, ele não paga nada pro exército. A galera tá super ferrada aí. E nesse front aqui, ele começou a avançar. Viu que legal? Então, conforme você vai avançando, a bandeirinha ali vai aparecendo e vai mostrando ali o que que tá acontecendo, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, olha só. Nesse momento aqui, ele vai mostrar o front lá, tripolitando o lado, o lado esquerdo, né? Sendo dividido. E repara que quando dividiu, aqui poderia ter uma front de batalha. Não tá rolando batalha nenhuma aqui. Aqui poderia ter uma batalha também. Tem outra front de batalha, que é por uma província ali, né? Também não tá rolando. E tem essa província aqui que tá rolando a batalha que um general foi pra lá, um general com 40 unidades, e tá lutando lá contra 19 sirianos, eu acho, né? E nesse momento aqui, a batalha vai começar, ainda não começou, né? Ela acabou de ser dividida aqui, então vai começar e agora começou. 4 versus 10, tá certo? Então aqui, que mora a parte que a divisão do exército vai acontecendo automático. Se tivessem mais generais aqui, um general poderia ter ido pra cá, outro pra cá e outro pra cá, tá? Poderia ter dividido dessa forma. E aqui em cima, nesse momento aqui, ele continua tentando defender, ele sempre tá ganhando a defesa aqui, lembrando que o lado esquerdo é dele, né? O lado vermelho aqui é o lado dele. Ele sempre tá ganhando aqui. Contudo, o suporte de guerra dele tá diminuindo mais rápido por conta da diferença de quantidade de população. Essa é a grande verdade do que tem acontecido ali, tá? Quero mostrar pra vocês também o momento que ele começa a mostrar o custo da guerra. Olha só. Bem nessa tela aqui, nesse momento, pessoal. Olha só. Mesmo ele tendo diminuído ao máximo aqui o custo, né? Pra se bancar o exército, pra pagar um salário mesmo pro exército dele, ele ainda gasta uma grana. É importante ter isso em mente. E além do mais, o goods aqui, ó, ele tá gastando quase 30k, só de goods, tá? Pra manter o exército. E de onde vem esse 30k? Repara que 15k, 15 mil aqui, vem de artilharia. Artilharia é insanamente caro, tá? E outros 12, quase 13k aqui, pra small arms e um pouquinho aqui pra manter os navios dele. Então, a guerra, ela é dividida exatamente nos custos que você tem pra pagar o salário do seu exército e, além do mais, pra pagar os goods ali que você precisa pra manter o exército. Small arms, artilharia e outras coisas que você pode estar usando mais pra frente, tipo tanques e coisas desse tipo, tá? Então, é bem importante ter isso em mente conforme a guerra vai avançando. Pessoal, nesse momento aqui, ele vai mostrar como que ele verifica quem que tá fazendo raid aqui nas convois, tá vendo? Ele clicou, salvo engano, na parte de construção. Não sei exatamente porquê, foi na parte ali de portos, bases navais e tudo mais. E daí, ele conseguiu aqui clicar no admiral dele. Imagino eu que você dele só clicar aqui no admiral e já vinha pra essa tela. Mas o importante é de ver o que que tá rolando aqui, ó. Então, ele clicou aqui justamente pra ver os admirais dele, como é que, o que que tá rolando, o que que tá acontecendo. E nesse front aqui, ele decidiu manter aquele front, ver se eles vão tentar atacar mais. Desse lado aqui, daqui a pouco, ele vai começar a avançar. Exatamente nesse momento aqui, ó. Exatamente nesse front, ele vai clicar agora, ele vai mudar esse general pra avançar, certo? Avançar pro ataque aqui. Então, aqui, tem dois generais, lembra? Dois generais, comandando exército aqui e tudo mais. ele resolveu atacar, dado a vantagem, primeiro, ele não tava ganhando ali pelo suporte à guerra, não tava acontecendo, por mais que ele conseguia derrotar inimigos dos otomanos, então ele decidiu avançar pra tentar tomar territórios e aumentar o World Resolution dos otomanos, né. E devido, ó, repara, isso aqui, pessoal, é uma batalha. Aqui, ali é a guerra onde tá acontecendo, que é monte de exército contra monte de exército, e aqui agora é a batalha. Tem 12 unidades versus 12 unidades aqui. Então, 12 unidades aqui dos otomanos lutando contra 12 unidades do Egito. A grande diferença é que essas unidades aqui tem artilharia, tá bom? Então, é exército-general versus exército-general, né, a batalha tá acontecendo em planície. Essa batalha aqui, ele ganhou, foi uma vitória, certo? E desse lado aqui, ele tá mantendo ainda, ele não tá, se eu não me engano, ele não tá avançando aqui, ele resolveu mudar aquilo ali pra manter. E ele ganhou essa batalha, né, e acabou conseguindo avançar aqui mais um pouquinho. E agora aqui tem uma batalha de 1 versus 7, ali ele perdeu, falhou no ataque. Então, é importante entender isso. Ele ganhou essa batalha aqui, tentou avançar para o próximo território, não conseguiu tomar o próximo território. Agora tá acontecendo outra batalha, uma batalha de 27 do Egito versus 9 dos otomanos. Não sei exatamente por que esses números são calculados dessa forma, tá, pessoal? Lembrando, é o mesmo fronte com esses 80 versus 200 ali e tudo mais, né, só que a batalha que tá acontecendo ali é uma batalha de um exército separado, um exército menor. Pessoal, daí bem aqui, acontece uma coisa bacana porque ele resolve, ele troca para o ataque de novo e tudo mais, só que ele se lembra que ele não recrutou todos os batalhões porque vem a mensagem para ele, ó, tem algum exército aqui que tá na reserva que você não tá usando. Aí ele fala, poxa, é mesmo, né? Deixa eu recrutar esse cara de novo, então ele vai fazer o mesmo processo, vai ali, vai recrutar o general para comandar aquele exército lá em Nile. Veio aqui uns generais, os generais, se não me engano, eram bem ruins. Recrutou o general, clicou nele, né, colocou para mobilizar e então vai colocar para ele avançar no fronte ali e colocou esse cara em outro fronte. Em particular, num fronte onde não tem ninguém ali. Repara que ele já conseguiu dividir os otomanos aqui e a própria IA já foi dividindo esse cara automaticamente. Lembra que era dois generais aqui? Um desse lado e outro desse lado? Pois é. Quando avançou, a IA tinha a opção de ir para a direita ou para a esquerda, tudo bem? E nesse ponto aqui, o que ela fez? Ela colocou um general para lutar de um lado, outro general para lutar do outro. E agora, com essa unidade que ele mobilizou, ele resolveu adicionar nesse fronte aqui porque esse fronte tá lidando com mais batalhões ali, tá bom, pessoal? Então é isso. que ele fez e é assim que a batalha vai funcionando. É um mix aqui de gerenciamento de onde o seu exército tá, onde ele tá atacando, mas principalmente do gerenciamento de qual goods, de que produtos, do que que tá acontecendo para aquele fronte lá. Você tá chegando os goods para ele se não tá, se você tá atacando a trilha comercial da outra nação, se você não está, seu exército pode custar mais caro ou mais barato, dependendo se você deixa subir muito o preço de um determinado item dentro da sua nação. Por exemplo, se ele não tivesse importando aqui small arms, small arms tava custando muito caro e o fato de ele custar muito caro, o exército ia custar muito caro e, além do mais, poderia ter um shortage no mercado, ou seja, não ter small arms suficiente pra todo mundo e o fato de não ter small arms suficiente pra todo mundo faria, o exército dele tá mal suprido e o fato do exército dele tá mal suprido ele não conseguiria vencer as batalhas. Enfim, tem muita coisa rolando, mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, não fiquem com medo da batalha, a batalha tá maravilhosa, tá certo? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso que eu tinha pra comentar com vocês, eu espero que eu tenha acalmado o ânimo aí pra vocês, tá? Espero que eu tenha mostrado um pouquinho da batalha e eu tenho mais um vídeo que eu posso soltar aqui falando um pouquinho lá da live que eles fizeram da Prússia, o que que eles fizeram, como que funcionou, o que que eles viraram república, eu já fiz todo um roteirinhozinho aqui, mas vou esperar vocês deixarem aqui no comentário que vocês querem ver esse vídeo, tá bom? Mais pra eu ter vocês comigo, aquele abraço lá e até mais, tchau, tchau.